E fala Saiyajins, beleza? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Orgulho Saiyajin O meu nome é Vitor e no vídeo de hoje eu vou analisar mais um duelo de quem venceria aqui para o canal E a batalha que eu vou analisar hoje vai ser mais uma teoria do seguinte E se por acaso Vegeta conseguisse o Super Saiyajin lá em Namekusei, o que será que mudaria? Será que Vegeta e Super Saiyajin conseguiria matar Frieza? Seria mais forte que ele? Seria mais fraco? Ele morreria? O que aconteceria? Quais as possibilidades? Vou explicar tudo isso nesse vídeo E lembrando aqui no canal só um vídeo todos os dias sobre Dragon Ball Não perca nenhum, falado isso, é então... Vamos começar! E então, eu já fiz um vídeo nesse estilo que foi E se por acaso Vegeta conseguisse a imortalidade em Namekusei, o que mudaria? Ele venceria o Frieza ou ele perderia? E aqui será a mesma base E se por acaso Vegeta se transformasse em Super Saiyajin contra o Frieza? O que mudaria a luta? Ele poderia vencer e perderia? E a primeira coisa que nós temos que saber é qual era o poder do Vegeta naquele momento E naquele momento, após ser curado por Dende, o guia da Zenchu fala que Vegeta tinha um poder de aproximadamente 2 milhões e 400 mil Sendo um pouco mais fraco do que Goku, que naquele momento tinha um poder de aproximadamente 3 milhões E se o Vegeta conseguisse a transformação em Super Saiyajin, ele teria um poder multiplicado em 50 vezes? E aqui vem um detalhe interessante, porque 50 vezes 2 milhões e 400 dá um poder de 120 milhões E esses exatos 120 milhões é o poder máximo do Frieza com 100% do seu poder Ou seja, os dois teriam poderes iguais Então seria uma luta extremamente equilibrada entre eles Teria praticamente um empate Entretanto, tem um detalhe importante Porque o Frieza gasta muita energia em sua forma 100% Até porque o Frieza utiliza a técnica da expansão muscular Inclusive, eu já fiz um vídeo completo sobre a expansão muscular Explicando seu poder, habilidade e consequências E a sua principal consequência é que gasta muita energia Porque manter aquela forma requer muito o Ki concentrado E isso ficou mais claro na luta contra Goku Conforme a luta avançava, o Frieza ficava cada vez mais fraco e sem energia Então mesmo que a luta começasse empatada, nivelada, mesmo nível Seria somente questão de tempo Até o Frieza começar a cansar, gastar energia, ficar mais fraco e sem Vegeta o superar E tipo assim, conhecendo muito bem o Vegeta Ele não vai matar o Frieza rapidamente Mas não vai mesmo Ele vai adorar humilhar o Frieza e pisar como inseto Esmagar a cabeça dele, bater, espancar, esnobar, zoar Ele vai fazer um zaralho com o Frieza aqui Então mano, o Frieza vai dançar na mão do palhaço Ele vai apanhar muito pro Vegeta Vai apanhar um monte de engraçado Vai levar uma surra, tá ligado? Vai ser a surra do século Até porque essa vai ser a primeira vez que o Vegeta alcança o super saijin Então seu sangue vai estar fervendo por batalha Vai estar muito arrogante Na vantagem ainda então, pô Vai ser arrogância máxima E aqui vai ser a brecha para o Frieza conseguir destruir na Mekuzei Ou no caso, aquela explosão de 5 minutos Então o Vegeta vai humilhar tanto o Frieza Que vai dar tempo do Frieza achar uma brecha E nessa brecha lança um ataque para tentar destruir na Mekuzei Igual fez com o Goku E da mesma forma vai ser aquela explosão dos famosos 5 minutos em na Mekuzei Mas tem um detalhe importante O Vegeta não é o Goku Então não vai ter piedade, dar energia pro Frieza pra ele fugir Não, ele vai matá-lo ali mesmo e vai embora Basicamente isso Então de uma forma bem resumida O Vegeta vai lá e consegue o super saijin Ele consegue um poder igual do Frieza no caso Os 120 milhões A luta começa equilibrada, empatada inicialmente Só que depois o Frieza vai perdendo energia e ficando cada vez mais fraco E ao conseguir a vantagem O Vegeta vai lá e mete a porrada no Frieza Humilhando o máximo possível E ao ver que está perdendo O Frieza tenta destruir na Mekuzei E assim abre a contagem de 5 minutos Só que o Vegeta mata em um segundo E após isso o Vegeta tenta escapar de na Mekuzei Resumidamente é isso Então se o Vegeta conseguisse o super saijin na Mekuzei Ele conseguiria sim matar o Frieza Mas eu quero saber qual é a sua opinião e a sua teoria Pra você Caso o Vegeta conseguisse o super saijin na Mekuzei O que mudaria e aconteceria com a gente embaixo A sua opinião e a sua teoria sobre isso, beleza? E lembrando que aqui no canal são vídeos todos os dias sobre Dragon Ball Não perca nenhum Muito obrigado por assistirem Até a próxima saijin Valeu, falou Fui!